Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai remapear o Corolla Nossa Tá remapeando ali já, tá lá o carro Será que tá uns 512 por hora agora? Não sei, eu sei que ele vai testar o final pra ver quanto que vai dar, quanto que vai dar Tem um oficina do lado aqui, de um parceiro nosso, ele acabou de comprar um equipamento de fazer remap E o Corolla tá lá, então vamos de pé ali que é pertinho do lado ali Vamos Vamos lá Fazer o remap do trem, será que vai dar bom? Será que vai dar uns 299 igual moto, fuçado? Porque as rodas da Ferrari já tem, agora só falta andar igual uma Ferrari, né? Você vai dar conta de fazer o bugulho andar igual uma Ferrari? Vai fritar, parque Vai fritar? Isso daí é um tablet? Não, esse daqui é um aparelho italiano que a gente comprou e adquiriu Logo da Itália Italiano Isso, tá igual eu, tô comprando um pistão lá da Alemanha, pistão não sei da onde É só coisa gringa É só coisa gringa Aqui é o seguinte, nós já fez a... já montei o mapa dele Já montou o mapa dele já? E agora a gente vai jogar pro carro já O computador aquele lá que a gente usa O computadorzinho Ali os mapas que a gente fez, ele puxa direto pra central Já era, pau A gente deu o parafuso Vou mostrar o motorzão aqui, ó Motorzão V... V8 Motorzão VVTI Aí, ó Motorzão do Corolla aqui, ó Cês já viram o Corolla andar? Então vai ser o primeiro que cês vão ver Vamo ver se tem água aqui no radiador, no bagulho aqui, ó Tem água, hein? Ó Motorzão aqui, ó Tô louco pra abrir e meter dois pistões 100mm Quatro pistões 100mm aqui já logo Aí vai ficar filé, hein? Ó Essas daqui são as marcas que dá pra fazer o remap? É, essas aí são todas as marcas que nós acham Todas as marcas Ah, dá pra remapar a Ferrari então também, ó Tem remapar tudo Aí, ó Tô esperando você comprar a sua Vixe Maria, ano que vem Ano que vem eu compro uma Flash Power, aí, ó Ah, a roda eu já comprei Agora só falta comprar lataria com o motor, ó Da Ferrari, já era, ó Aí, rapaziada, ó Quem da região e tiver um carrinho pra trazer Pra fazer o remapar, pode trazer, né, Fer? Pode vim Ó, vim aqui Chama a nós Golfe, golfe que é top, né? Golfe que é top, né? Golfe que é top Os TSI Os golfe TSI, Jetta Ó Criando o boi Criar arquivo É coisa rápida depois O demorado é você fazer o mapa, meu Depois fez o mapa Rapidão Só salvar Só salvar e jogar pro cara Ah, igual de moto, os caras fazendo de moto lá O bagulho é... Demora mesmo pra fazer o mapa Depois salva ali, já era Ah, pra salvar é... Na verdade, demora uns 5 minutinhos, eu acho, pra salvar 1 minuto e 40 É, aqui parece que é mais rápido ainda Aí, filé do boi, hein? Então é isso aí, rapaziada Quem quiser trazer o carro pra fazer o remap Já vai vendo as marcas aqui, ó Ah, tem acho que todas as marcas de todos os carros, né? Não vai ter um carro aqui Que ninguém que não vai ter a marca aqui Difícil, hein? Ó Civicão também Quem tem Civicão, ó Dá pra fazer o remap, ó Land Rover Nossa, você dá a hora, Land Rover Aí, ó Filé do boi, hein? Parando, a gente vai ter que... Durar ele na pista, né? Não pode ficar filmando, correndo mais na pista Depois a gente vai ver quanto que ele vai... É, mano, aí coloca pelo menos ali no... No painel ali, né? Tira umas fotos Vamos ver se o Coralão vai dar uns... Uns 299 aí E tava quanto? 210 corta Já é um carro que dá mais do que os outros Coralão Normalmente o Coralão tá 200 e já... É, score 210 e parece que acabou o combustível Mas... Ele dá 210 de reta, filho, bagulho Só que... Make-up in só Make-up enrolado Make-up enrolado O bagulho já, ó Tá carregando, fazendo upload Já parece um videogame, mano Olha lá o videogame, ó Daqui a pouco ele faz o barulho do Super Nintendo Olha lá Ah, isso daqui pra nós é um videogame, né, mano? Sim, sim Isso daqui pra nós é um videogame Já era Ó Você faz o mapa tudo daqui? Por aí Aí depois você passa pro... Depois você joga pro aparelho e do aparelho e do carro Rapaz O bagulho é trampo, né? Fala Quanto tempo, mais ou menos? Se você pegar um carro assim pra fazer do zero Pra fazer um remap Quanto tempo, mais ou menos, gasta aí? É quase umas 4 horas de tempo As 4 horas de tempo Então se o cara trazer de manhã, a tarde tá pronto Se for de região próxima Aí o cara quiser trazer pra fazer um remap Tem alguém da região aqui Que eu acho que não tem ninguém da região aqui pra fazer assim, né? Eu não tenho, mano Por isso que eu adquiri esse aparelho Já era uma coisa que eu queria fazer já faz uns 5 anos Só que eu não conseguia achar o pote de ouro E eu conseguia contar Agora achou Aí, ó E agora aqui, rapaziada, ó Marília tem remap aí De qualquer carro Camionete, caminhão, van Navio Barco Trator Dá pra fazer remap de tudo Então Tem o... Tem o Facebook da loja Pra deixar aí no Instagram da loja Facebook, Instagram? Facebook, Instagram e... Escuriu o contato pra galera entrar em contato aí Pra fazer o remap Então demorou, então Ó Daqui a pouco eu volto Que eu vou dar uma ligada pra vocês verem Ah, e outra coisa, rapaziada Tem um instrumentinho aqui top também, viu? Ó, filé do boi Já volto aí já Aí, rapaziada, ó Ligou o trem aqui, ó Barolão Olha o lugar que fica, o bicho, hein? Espero que dá uns 2,99 No mínimo Ó o escapamentão, ó Mostrar pra vocês aqui Eu larguei no elevador ali Pra nós mostrar o escapamento, rapaziada Ó Larguei ali no elevador Escapamentão aí Que o nós fez Lá no 969 Lá no Juliano, ó Ó o álcool, velho, ó Alcool Isso aqui é álcool ruim Eu saí no lago, ó XRS Mais 2 caras Do mar do Brasil É Ó Olha aqui na varguei ali Eu vou mostrar o escapamento já pra vocês Rapou na rampa aqui Pra nós ver o escapamento Mostrar pra vocês o escapamento aqui, ó Pra quem não viu aí no vídeo anterior Vai ver agora Escapamentão do color aí, rapaziada, ó Ó Aí o escapamento é um filé, hein Vamos larguei ali Mostrar pra vocês o escapamento Aí, rapaziada, o escapamento aí Que o Juliano fez Lá do 969, ó Olha aí, ó 969 Factor É o cara que faz escapamento pra moto, rapaziada É isso mesmo Ele faz pra carro também, ó Vocês viram aí Ó Escapamento inteiro de inox Aqui é um abafador, né? É o primeiro abafador Intermediário Ó, 969 Tem que ter esse daqui? Ah, é bom ter, né? É bom, né? Não, parece que era muito estralado O valor Ah, o bolo aí tá suave Tá gostoso Ó Aqui é outro abafador? Não, isso aí é uma malha de... Pra não ficar muito rígido Isso aí ele balança aí Filé aí, fez tela na curva, rapaziada, ó As curvas lá trocou tudo Tudo de inox, ó 4 em 1 direto É 4 em 1 direto Deixa eu bater o flash black aqui, ó Pra nós ver, ó Olha lá, rapaziada, ó Olha lá que top, ó Tá vendo, ó Olha lá, já mostra Já veio com ele Já fez a flange tudo Tá vendo a flange lá? Ele fez a flange lá Fez tudo, ó Filé do boi Escapamento, hein? Ó Ó o bagulho, ó De inox Top, rapaziada Aqui ele fez a ponteirona Ó, vem aqui, ó Ó Fez a ponteira aqui Ó o barulhão, ó Top Agora a gente vai colocar o difusor aqui também depois, ó Vou fazer outra ponteira ainda original aqui Né? Vai fazer a luva aqui Pra que se eu quiser colocar a ponteira original Pra fazer menos barulho E vai pôr o difusor aqui ainda Pra fazer um barulhinho quando quiser Vou dar pra pôr o difusor aqui também, ó Sei lá Vou dar pra pôr em outro lugar aqui Pra gente fazer um trupézinho Quando a gente quiser fazer um barulho É, rapaziada Corolão Infelizmente A gente não vai ter como lá na pista testar ele agora, né, mano Porque Deixar pro próximo vídeo aí Pra gente ver o resultado do corolão aí Certo? Ó Corte, hein? Corte original ainda, hein? Corte original ainda, hein? É, Fer? Corte original ainda, hein? Limita igual moto o bagulho, né, mano? Ficou da hora É, vamos pôr um CDI sem corte pra pôr É, vamos pôr um CDI sem corte esse bagulho aí Então é isso aí, rapaziada, ó É, próximo vídeo eu vou tentar trazer aí o... Ele na pista, né, mano? Vamos ver A hora que você trazer ele na pista aí, né? Vai ali, filma o painel ali Pra ver se vai dar algum resultado Tá pelo menos uns 240 Ah, e filé, né? Então, rapaziada, é esse daí, ó A gente vai encerrar o vídeo por aqui Porque não tem mais o que mostrar A gente não mostrou fazendo um mapa Porque é segredo, né? Segredo Ah, o mapa é segredo Não, ninguém vai querer copiar Mapa que é especial pra outro giro Que gosta de correr Então, ó, o Fer vai deixar os contatos aí Depois eu mando Bateu o contato, o Instagram Quem quiser entrar em contato Chama o pai Um dia, um dia dá pra fazer, Fer? Um dia faz Então é isso aí Agenda certinho Já era, rapaziada Beleza, é nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau